Música Amar é perder o tom Nas formas da ilusão Revelar todo o sentido Amar é perder o tom Encheri o cabelo Cantar é mover o tom No fundo de uma paixão Seduzir As pernas, catedrais, coração Amar é perder o tom Nas formas da ilusão Revelar todo o sentido Vou andar, vou voar Pra ver o mundo Nem que eu bebesse o mar Encheri o que eu tenho de fundo Vou andar, vou voar Pra ver o mundo Nem que eu bebesse o mar Encheri o que eu tenho de fundo Vou andar, vou voar Pra ver o mundo Nem que eu bebesse o mar Encheri o que eu tenho de fundo Viva o tom As pernas, catedrais, catedrais, catedrais Viva o tom Obrigado.